Esse gatinho E esse, cadê o outro? Esse gatinho Eita, ele que bonitinho Tomando banho de gato E outro E sou muito medroso Quer ver eu correr, Raely? E quando sua vovó vai pra perto de mim Eu vou correr Não correu não, esse gatinho correu agora Olha que bonitinho Cadê, cadê, cadê? Achou Achou Falou e gatinho Tu viu gatinho? Que vovó mandou no vídeo? Ah, o gatinho da bolsa dela Olha a vovó, ela tá mostrando Eita, que linda De vovó, o gatinho aqui Eu achei linda a sua bolsa Correu Ele é muito, muito medroso Muito medroso ele corre Tá vendo, vovó? Sua bolsa é linda, minha princesa Que bolsa linda é essa? Linda Tu gosta? Tu comprou? Tu comprou Tu gosta da blusa rosa? Tá batendo papo, mas tia é? É? Tu tá conversando com quem, mãe? Com tia Edna? É? Ela é irmã de vovô, sabia? Vovô Lalu Lalu É Isaac empurrando a Rael no balanço Aí tu gosta, né? Tá fazendo o que aí? No balanço? Mas quem, mãe? Isaac Isaac Vem, Isaac Todo dia brincar mais eu Vamos deixar minha mãe quieta É, que alegria Cadê o mel? Cadê? Mostra aqui na tela do celular Cadê o mel na câmera? Cadê o mel? Tu vai tomar mel? Tu vai ficar bêbida de tomar mel? Vai? Aham Aham Diz que vai Eu vou te dar um pouquinho na colher Tu quer? Não Tu quer ou não? Eu quero Colocar no suco de laranja Eu quero, mamãe Quer, meu amor? Eu quero Foi vovô Vovô Mandou pra Rael Vovô China Vovô lá Lá Fala Lalu Lalu China China Joga beijo Fala Amo vocês Amo vocês Fala Obrigada, vovô 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 Minhas bolachinhas de novo Vocês mandaram bolachinhas de novo pra mim Fala Deus abençoa Fala aí, mamãe Fala aí Deus abençoa Amei Amei Pula, pula, pula Tá brincando, tá brincando com a pipoquinha, tá? O que é isso, mamãe? O que você faz não crer, mãe? Eu vou lavar a bolinha Tá lavando as bolinhas? Colocou as bolinhas no balde, tá lavando, né? Fala, eu vi esse periquitinho cantando no vídeo, eu vi O Loro tá só que voa, tá aqui comemorando o primeiro de janeiro, né Loro? É primeiro do ano, pessoal Feliz ano pra vocês, família Famílias de cutia, eu sou o Loro Eu sou o Loro Opa, o periquito rei Vou, Loro, pra Raeli, vem, Loro Vem, Loro, vem, Loro Toma, Loro Toma, Loro Dança Happy Day, Vê, Tchuyu Canta, Loro O Loro tava fazendo um barulho, Pato Quando eu fui filmar, ele parou Cantando, é, quis fazer no cambalhota Ali em cima daquele negocinho, ó Depois voou pra cá Oi, eu voei pra cá Ei, Ariel Eu sou o Zé Você lembra que você disse que eu sou o Zé? Ei, o Zé Como eu achei no Zé lá do coisa? No Zé? Não, na Zé, Zé, Zé lá do Recife Zé do Leste Eu sou o Zé Queria, vó Happy Day, Vê, Tchuyu Vovó no chato, mas vovó inventa, né, meu amor? Deus abençoe Deus ilumine e abra nossos caminhos Pra muitas realizações Pra nós se encontrar muitas vezes no ano Porque Deus vai dar oportunidade e dinheiro pra nós andar A hora que nós quiser, amém? Deus abençoa Um vlog, hoje nós vamos comer o bode paraibano Meu Deus do céu Hoje é dia de comer o bode da Paraíba O genio está fazendo Aê, meu amigo Feliz ano novo Deus abençoa Continuamos nessa saúde, nessa felicidade Por muitos e muitos anos Um abraço Já estou rodeando aqui o pé da pia E já vou logo, logo botar aquele bode da PB Pra nós comer O bode paraibano Ó, Deus abençoa seus filhos Cida, meu amor Ó Tudo, tudo, viva lá, hein Felipe Faz eu lembrar o outro Que é engenheiro O engenheiro Tá valendo E as esposas deles As namoradas Deus abençoe todos vocês Firme e forte Muito bem Trabalhando Ela está sempre na sua vida Porque cada parte Cada fase da vida Acontece uma coisa Agora você está Carregando para vender Os que estão E trabalhando com elas E você um dia trabalhou Não é assim que você disse? Então Que bom que agora você está Elevando para os outros E ganhando dinheiro em levar Não é bom? Feliz ano novo Deus abençoe a todos De A a Z De um a 100 Para não esquecer ninguém Que eu aprendi com o Zé Esse ano Esse fim de ano Que Deus abençoe todos vocês Ilumine o grupo inteiro Tios, primos Enfim Todo mundo, ó Aroldo Meu primo querido Guarda esse áudio Que é primeiro do ano, viu? Beijo para tu também Aroldo Dia, meus amores Que o Senhor Deus Abençoe a conquista De todos nós Abençoe nossos dias Nosso trabalho Nossos amores Nossas vidas Nossos sonhos E que 2024 A gente realize mais Que a gente trabalhe mais E assim também ganhe mais Né? E que seja tudo iluminado Nossa saúde Nossa vida Nossa casa Que não nos falte o pão Né? E que não nos falte amor Para viver em paz Com as pessoas Ter paciência Com aquelas mais difíceis Porque E se sair também um pouco Das toxinas Se afastar um pouco Porque é um direito nosso É escolher as pessoas Para estar perto da gente Né? É um direito da gente Então aquelas que Nos fizer mal Evitar mais Tentar se sair mais Do caminho delas Deixá-las de lado Já que não nos faz bem Né? Deus abençoe Fiquem todos com Deus E um ano inteirinho De muita paz Muita prosperidade Força Coragem E tudo de bom Tio Feliz ano novo Deus abençoe Deus lhe proteja Deixa eu me sentar, né? Deitada também Só viver com preguiça Não dá Que Deus lhe abençoe Um ano de 2024 Cheio de luz Paz, amor Prosperidade E tudo de bom Beijo Que lindo Daqui de casa A gente veio Feliz ano novo Mano Tô aqui da rua Olhando as queimas de fogos Lá da praça Feliz ano novo Vamos orar agora Nós vamos orar aqui em casa Você também ora aí Pra Deus libertar de tudo Tudo que lhe machuca Tudo aquilo que lhe traz tristeza Tudo aquilo que não é da parte de Deus Que o Senhor Jesus te cure Te liberte E te dê paz Te dê alegria Que Deus não fez nós Pra ser capazes de ninguém Tá? Ó os cachorros correndo na rua Ó que lindo Fala aí pra ti, Ecleide Feliz ano novo, Ecleide Fala alto Pra ela ouvir Feliz ano novo, Ecleide Feliz ano novo Feliz ano novo, Ecleide Feliz ano novo, Ecleide Feliz ano novo, Ecleide De provas De saudades eternas Eu tinha que passar aqui pra falar com vocês Pra desejar a todos vocês Meus parentes Meus parentes, amigos É... Familiares Né? Filhos Inclusive Ariel Que tá lá Luiz Eduardo Longe do meu abraço Mas dentro do meu coração Meu amor Minha netinha Raeli Coisa mais linda de volta Oi Selma Que Deus abençoe Sua... Sua contagem regressiva pra 2024 Seja excelente E que 2024 seja Muito mais que excelente Desejo muita saúde Muitas conquistas Muitas mudanças para melhor Sempre Tudo de bom, minha amiga Deixa que Kekeda se pronuncia Kekeda já tava com a fardinha de dormir Mas tirei E botei Esse vestidinho fininho aqui Só pra não parecer que eu tô Abandonada Mas Eu quero me pronunciar bastante Porque O próximo ano eu quero passar Abraçando mais pessoas E menos preguiçosa Mais bonita Mais bonita por fora Por dentro E quero Estar mais em forma Porque em forma Estarei mais saudável E quero desejar a todos vocês Que façam também assim Das vidas de vocês Aproveite da melhor forma possível Com as pessoas que vocês mais amam E que Deus esteja presente em tudo Como eu disse na mensagem Que Deus estando Não falta mais nada Nas nossas vidas Já é o terceiro vídeo que eu faço Não tenho coragem de mandar Parece que eu tô travada Mas agora eu vou mandar Tô passando aqui Último do dia Pra desejar O último dia Do ano de 2023 Pra deixar um cheiro Um abraço O meu amor O meu respeito A minha admiração Por todos vocês Por meus sobrinhos e sobrinhas Por minhas irmãs Filhas Por minha filha Por meu filho Por minha netinha e meu netinho E Pra todos os meus sobrinhos Filhos dos sobrinhos Os pequenininhos e os grandões Desejar Muito amor Muita paz Toda sorte do que é bom Sabe Que Deus Faça tudo Na vida de vocês Prosperar Na saúde No amor Né No casamento Que tem um relacionamento Cheio de paz Que os relacionamentos De todos nós Traga mais alegria Pro nosso coração Porque A alegria da alma A alegria do coração A gente viver em paz Isso que causa saúde Na pele Saúde dentro da gente É isso que faz a gente sorrir Sem saber nem porquê E é isso que eu desejo A todos vocês Travei Agora que eu destravei Agora que eu destravei Eu quero dizer a vocês Que vocês são os meus amores Meu combustível Pra viver Pra sair do canto Pra levantar todos os dias Deus primeiramente E minha família E eu quero agradecer Por eu ter uma família Tão maravilhosa Que mesmo que a gente Não está na casa Um do outro Todos os dias Que a gente não está Agarrado todos os dias Mas a energia De amor De presença Um do outro É forte No meu coração E na minha mente E eu quero agradecer Por isso Por essa sinergia Por essa energia Por essa É Por esse envolvimento Nosso Como Irmãos 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 De família Irmãos em Cristo E desejar tudo de bom Pra todos nós E que as feridas E que as feridas Sarem E que nossas histórias Sejam transformadas Que a gente saiba Contar a história Arrancando dela As emoções E as coisas boas Que ela causou na gente E que as coisas ruins Que a gente Tente esquecer E tirar De nossa alma E do nosso coração Pra parar de doer Noite família Deus abençoe Deus ilumine Hoje 30 de dezembro Tô aqui em casa Tô tendo festa Na praça Mas quequeda Tá Dia Motivado E vocês Como estão Que Deus abençoe Todos vocês Lia Cisa Sandra Edna Sandra eu vi hoje Que Deus abençoe Todos vocês Todos vocês Encha de luz Paz Paciência E muito amor No coração Pra vencer Os dias De tribulação Que todos temos Que Deus abençoe Também Todos os meus sobrinhos Os bebês Os grandão Todo mundo Todo mundo Meus filhos Meus netos Meus sobrinhos Minhas irmãs Meus cunhados Todos aí Os maridos Das minhas sobrinhas Os meus filhos Os parceiros Enfim Os amores Que Deus abençoe Todos vocês Em nome de Jesus Muita paz Tudo de bom Amanhã Quequeda faz mais um vlog Se Deus permitir Aqui no grupo da família Deus abençoe todos Boa noite Que risada gostosa Tu tá rindo de vovózinha É? É meu amorzinho Gotoso Que risada delícia Ouve a vovó Pega essa mala E vem pra cá Menininha gotosa De vovó Olha aqui na câmera Olha aqui na câmera mamãe Fala assim Bom dia Bom dia Vovó 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 Titia Titia E priminho Antony Tônim China China Lalu Rogéria Beiju Minha princesa Minha princesa De quem é essa mala De quem é essa mala Bonitona Será que Raelle vai fazer Uma surpresa Para vovó Vovó Querendo voltar Aqui Minha princesinha Mais linda Do mundo Chamando Xena Roséria Tonim Que bonitinha Pathy Vovó Te ama Princesa Vovó Te ama Fala E eu já estou aqui No balanço Dá tchau Hein mãe É Com essa passadeira De pompom Dela Ai a passadeira Da Maria Clara É É Joga beijo Bom dia É unicórnio É